Palmas para a asa de frango, Ronda do Brasil! Palmas! Asa de frango! Palmas para ela, você que está aí, trouxa! Bate palma aí, isso aí de novo, bate palma aí para a Ronda do Brasil, merece palmas hoje! Dia 1º de agosto de 2023, olha! Aí, olha, palmas! Palmas! Aí, trouxa, você aí que comprou! Você que está na fila aí, olha, estou saciado! Está aí, olha! Hoje, dia 1º de agosto de 2023, temos aí, olha, índice QOPP, você não sabe o que é o índice QOPP? É quanto o otário pode pagar! Comendo solto no Brasil, está aí, olha! Aumento da CB300F da asa de frango, Ronda! Hoje! Dia 1º de agosto, né? Teve em abril, não foi mentira, hein? E teve agora em agosto também! Calma que eu vou depurar aqui, e eu quero logo mostrar para você que o índice QOPP está comendo solto no Brasil, tá? E a Ronda não está nem aí, a Ronda nem liga! A Ronda não está nem aí, aumenta o preço! E, ó, agora, você aí, ó, você quer comprar essa moto? Por mais que você pense assim, ah, mas na concessionária está R$ 25, R$ 26, R$ 28, Pois é, trouxa, mas isso aí só faz aumentar mais ainda! Se o preço público sugerido, o famoso preço de donzelo, né, de cinderelo, né, está R$ 22.650,00! R$ 22.650,00, hein? Enfim, se o preço agora subiu de R$ 21.000,00 e baralhada para R$ 22.650,00, na concessionária os cabras vão aumentar mais ainda, entendeu, fi? Presta atenção! E, ó, eu vou mostrar para vocês aqui agora, olha só o quanto essa desgraça aumentou em poucos meses, tá? Gente, não tem nenhum ano que essa moto foi lançada, E eu vou mostrar para vocês os valores E, para você entender como a Honda, ela pratica o que é OPP, que é o quanto o otário pode pagar E tudo isso, a culpa é sua! Não adianta falar, ah, a culpa é do imposto também, mas a culpa é sua, consumidor Você aí, ó, otário, trouxa, que faz fila, que paga lá o ágil Você aí que se acha esperto, quer mostrar sua ascensão social Você aí, consumidor otário, você não gosta que eu critique você, mas a culpa é sua também Eu me incluo, porque eu sou trouxa, igual vocês todos aí, sou brasileiro, trouxa Desde que eu nasci, nasci nesse país aqui País dos trouxas, as montadoras montam Ah, você acha que a Honda é brasileira? A Honda é japonesa, não é brasileira Nunca foi brasileira, a Honda é japonesa É uma marca japonesa, não existe marca brasileira Você que fica batendo no peito, brigando com todo mundo, achando que você é pseudo Você é pseudo acionista aí, ó Você acha que você é acionista da Honda, brigando com todo mundo? Hã? Brigando, desqualificando, quem fala mal da sua moto, você é um trouxa Alienado, dizendo que a Honda é uma marca brasileira Ela é japonesa, ela emprega muitas pessoas Mas nada mais é do que uma empresa estrangeira aqui no seu país e fazendo você de otário Tá aí, ó Essa moto, ela foi lançada no dia 9 Lançada não, foi vendida Ela foi lançada em dezembro, mas ela começou a ser vendida nos concessionários Honda do Brasil No dia 9 de janeiro de 2023 Nesse mesmo ano, eu estou falando hoje, dia 1º de agosto de 2023 Ela foi, iniciou as vendas dessa moto CB300F Twister Dia 9 de janeiro de 2023 E aí, em abril de 2023, do mesmo ano Ela teve um aumento cabriocrárico, né, mediovágio, inoxidável De 2 mil reais 2 mil reais Saiu de menos de 20 mil reais Pra 21 mil e baralhada 2 mil reais de aumento, tá? E agora, no dia 1º de agosto de 2023 Ela está custando esse preço aí que vocês estão vendo 22.650 Um aumento de 660 reais Sabe quanto a Honda aumentou em 8 meses de vendas dessa moto? Em apenas 8 meses Essa moto, ela teve um aumento de 2.660 reais 2.660 reais em 8 meses É uma moto de 24 cavalos e meio É uma moto que não tem a pronta entrega É uma moto que tem gente fazendo fila Tem gente pagando calção sem saber quando vai receber essa moto Gente que está dando dinheiro pra concessionário Trabalhar em cima do dinheiro da própria pessoa A pessoa dá o dinheiro pra concessionário Não sabe quando a moto vem E ainda paga preço futuro Não sabe por quanto essa moto vai chegar E tem gente se submetendo a pagar 30 mil reais nessa moto Eu não estou exagerando, gente E aí, engraçado, é que teve gente lá atrás Pode procurar Tem vídeo meu aqui no canal Eu falando Essa moto, ela será vendida a 30 mil reais Essa moto será vendida a 30 mil reais Menos de um ano Essa moto já bateu os 30 mil reais em algumas regiões aqui do Brasil Menos de um ano Vocês acham mesmo Olha pra essa moto aí, gente Vocês acham mesmo Que essa moto vale 30 mil reais? Vocês acham mesmo? Vocês acreditam mesmo que essa moto vale 30 mil reais? Essa moto é excelente É uma moto excelente Eu já rodei, já testei Recomendo Excelente Um projeto de 20 anos É o que eu digo É um projeto que a Honda fez Uma moto que vai durar aí 20 anos Ainda vai estar circulando aí Motos mais de 20 anos Então quando eu digo que é um projeto de 20 anos É um projeto muito bom A Honda, ela fez uma excelente motocicleta Mas uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Ela vale esse valor? Que é pedido Nos concessionários Porque esse preço que vocês estão vendo aí De 22.650 É o preço de Cinderela Não existe Nenhum concessionário pratica isso Quando você vai no concessionário Essa moto está sendo vendida a 25, 26 mil Em alguns concessionários 25, tá? Poucos Mas na maioria Principalmente aqui no Nordeste Essa moto está sendo vendida a 28 Em alguns lugares Em alguns lugares a 30 mil reais Pessoas pagando 30 mil reais E ainda tem concessionário Pilantra Que cobra 7% Se a pessoa sair da sua cidade E for pra outra cidade Tentar comprar a moto Tem concessionário dizendo Ah, invasão diária Aí cobra 7% Isso é ilegal Então está rolando isso Aqui no Brasil A Ronda Ela faz vista grossa Ela finge que não sabe Mas ela sabe sim E você aí É o culpado disso Não adianta Culpar governo Faz o L Faz a arminha Não adianta Amiguinho Não adianta O imposto está aí Há décadas Você sempre viveu com o imposto É errado É ruim É Mas a Ronda do Brasil Ela caga pra você Ela caga Ela faz você de otário E você aceita Aí muitos dizem Ah, mas o que eu posso fazer? Compre uma ousada Mas não se submeta A pagar esse preço absurdo Você não precisa dessa moto Você não precisa se submeter a isso Agora vamos lá Vamos pra um outro exemplo Eu mostrei pra vocês Que essa moto aqui Essa CB300F Ela está sendo vendida Agora No preço público sugerido PPS A 22.650 Você vai em qualquer concessionário Ela está sendo vendida No mínimo 25 mil E isso só justifica Aumentar mais ainda Gente, essa moto Ela vai bater 30 mil fácil Na maioria dos concessionários Até o final do ano Até o final do ano Essa moto vai estar batendo 30 mil em média 28, 30 Porque os trouxas Eles não se controlam Eles não usam A maior ferramenta Que existe hoje Que é essa aqui Fufu Mentol Produto das organizações Sepúlveda É incrível E preste atenção Pra você aí Que está achando ruim Ah, esse cara não sabe de nada Você não sabe de nada Ronda é roda Tá bom, preste atenção Essa outra moto aqui Que eu estou mostrando pra vocês agora Ela foi lançada Em dezembro Nos concessionários Do Brasil Poucos concessionários A Bajad Ela chegou de forma Atabalhoada Se cagando toda Fazendo cagada Principalmente nos concessionários Mas lançou uma moto Com 40 cavalos 40 cavalos Tá Muito superior A CB300F Em todos os aspectos Tá Todos os aspectos Ela é mais interessante Do que a CB300F Ela chegou no mercado brasileiro Em dezembro de 2022 Custando R$ 24.200 Ela hoje Em agosto De 2023 Nove meses depois Ela teve um aumento De R$ 800 Nove meses depois Ah, tio Chico Mas É uma empresa nova Tem que cobrar barato mesmo O povo não sabe Correto É verdade Né? É verdade Mas vocês tem ideia Do impacto De uma moto dessa Em regiões Que tenham concessionárias Todo mundo Que mora em São Paulo Viu o impacto Dessa motocicleta Que vocês estão vendo aí A dominar R$ 400 E a dominar R$ 200 O impacto Que colocou Em cima Dos concessionários Honda A maioria Dos concessionários Honda Que Tem Na sua região Concorrência Da Abadjad Não passa De R$ 25 mil Não passa Nem de R$ 26 Tem uns mais gaiatos Que tentam Mas a maioria Dos concessionários Que tem a concorrência Lá Cheirando O cangote Deles Não cobra Mais do que R$ 26 mil Fica lá entre R$ 25 e R$ 26 mil Porque sabe Que se não Cobrar Um preço Muito próximo Não vai vender O cliente Ele vai Para Abadjad Essa é a questão Concorrência Faz bem Para o mercado Concorrência Abre o olho Do trouxa Do cego Do consumidor brasileiro Essa motocicleta Ela faz a diferença No mercado Assim como A própria Abadjad Dominar 200 Que está Abaixo dos R$ 20 mil E tem também 24 cavalos Olha que loucura Gente Enquanto A CB300F Tem 24 cavalos e meio A irmãzinha Dessa aí Que é a Dominar 200 Tem 24 cavalos Custa Menos de R$ 20 mil E tem uma manutenção Mais barata Do que esta Abadjad Ela tem uma manutenção Desta aqui De 40 cavalos Mais barata Do que esta Então Quando as pessoas Começarem a entender E também A própria Abadjad Começar a expandir E tem notícia Agora Abadjad Neste mesmo Primeiro de agosto Abadjad Anunciou Abadjad Brasil Replicou O que O CEO Da Abadjad Índia Anunciou Num portal Lá Num portal Lá na Índia Que sim O Brasil Terá uma fábrica Da Abadjad E hoje Oficialmente Abadjad do Brasil Confirmou Esta fábrica E esta fábrica Está confirmada Para o segundo Semestre De 2024 Tá A gente sabe Brasileiro Sabe Que promessas Sempre existiram Dessas fábricas Então a gente Sofrido Brasileiro sofrido Eu sei que muitos De vocês Que não confiam Em marcas Estrangeiras Principalmente Quando se fala Em marca Indiana Chinesa Mas lembre-se Que esta moto Aqui Também é De uma marca Estrangeira A diferença É que esta marca Estrangeira Já está aqui Há 50 anos É verdade Mas esta aqui É uma marca Que está prometendo Colocar uma fábrica Em 2024 Com produção Mensal De 20 mil Unidades Obviamente Que no início Da operação Eles não estarão Nos 100% Não vão liberar 20 mil Unidades Obviamente Mas Vocês precisam Entender que Isso é uma Diferença Isso é um Diferencial Concorrência E eu sei que o brasileiro Ele fica com Um pé atrás Porque a própria Jack prometeu Também Uma fábrica Aqui na Bahia Lançaram Pedra Fundamental Enterraram Um carro Inclusive E até hoje A gente nunca Viu essa fábrica Então Eu concordo Com você Brasileiro Que desconfia Eu também Sou desconfiado Prometer É muito fácil Falar Muito fácil Fazer promessa É muito fácil A gente tem que Cobrar E ver Essa fábrica Lá Sendo montado Maquinário Chegando Os caras Da Bajade Aí marketing Da Bajade Acorda pra vida Viu Começa a fazer As filmagens Mostra foto Assusta a concorrência Começa a mostrar Que a fábrica Realmente vai sair Porque só assim Pro brasileiro Começar a acreditar Por mais que vocês Da Bajade Pensem Ah isso é bobagem Não Isso faz a diferença Pro que o brasileiro Enxerga Pra ele poder Não mais comprar Esta moto aqui Mesmo sendo Uma boa moto Esta aqui É superior É mais barata Mas só que Não tem muito Concessionário Então Presta atenção gente A Honda Ela não tá nem aí Pra você Você que tá na fila Dessa bosta Mesmo sendo Uma moto boa Mas é uma moto Que não vale Esse preço Não vale Presta atenção Essa moto É mais cara Do que essa aqui Essa tem 40 cavalos É muito superior Em todos os aspectos Inclusive no acabamento Essa aqui É mais cara Do que essa Não tem cabimento Quando a Honda Ela tem 75% Do mercado Ela não liga Ela sabe Que ela não tem concorrência Ela sabe Que a galera Vai se estapear Na fila Ela não se importa Com você Ela vai fazer você De palhaço De trouxa Eu não sou o palhaço Da história não Porque eu não tô Na fila Dessa desgraça Palhaço É você que tá na fila Você que quer comprar Uma moto dessa Tá se submetendo E acha que Honda É Honda Ou então diz assim Ah não tem um jeito Muitas pessoas falam assim Ah não tem outra Concessionária aqui Na minha cidade Não tem jeito Não compre Não se submeta Pega o teu dinheiro Aplica Compre uma moto usada Compre de outra marca Compre de uma marca Uma marca que te respeita Que tá fazendo promoção Que tem moto a pronta entrega Que tem uma moto Que você vai pagar a vista Ela vai lhe dar desconto Vai tentar comprar Essa moto aqui Compre uma CB300F Vai lá Eu desafio você Comprar uma CB300F amanhã Você não vai achar Se você tiver o dinheiro amanhã Os vinte tantos mil reais Pra comprar essa bosta Sabe o que o vendedor Vai te falar Faz um consórcio Amigão Faz um consórcio Eles não tem essa moto A pronta entrega Aí você fala Não mas eu quero a vista Eu quero pagar a vista Ainda quero desconto Não, ô amigão Faz consórcio aí Que você tira aí em um mês Mentira Eles não vão lhe vender Essa moto à vista Então é só desrespeito Rasgando o código De defesa do consumidor Desrespeitando o consumidor Desrespeitando você brasileiro Que ainda acha Trouxa Que essa marca é brasileira Não é marca brasileira Tá bom Então você aí Continua sendo otário Continue sendo trouxa A Honda não liga pra você A Honda não é sua amiga Você não é acionista da Honda Você é um pseudo acionista Você que fica brigando Com todo mundo Defendendo essa marca Você é um trouxa Você é um fracassado Porque você não sabe Nada sobre essa marca aí Nem mesmo Nem mesmo da sua vida Porque o cara Que fica brigando por marca Se achando acionista Nem sendo nada Que só gasta dinheiro Com essa desgraça Dessa marca É um pobre coitado É um fracassado Tá bom Então tá aí Mais 660 reais aí No seu rabo atochado A Honda fazendo você feliz Aí você que gosta De sentar no milho Tá aí 22.650 no seu rabo Mais 660 reais 2.660 reais de aumento Em 8 meses CB300F aí Atochando aí O QOPP O índice mais valorizado do Brasil Quanto otário pode pagar Tá aí E você aí Que é uma pessoa centrada Você aí Que tem um mínimo De discernimento Da vida Você que tem um mínimo Tá Não compre Espere Abrir uma concessionária Próximo da sua cidade Espere promoções Dos seus Dos concorrentes Compre uma moto usada Mas não se submeta A pagar Esse abuso A Honda não liga pra você A Honda não liga pra você Legenda Adriana Zanotto